Yo, what's up people? Aqui é o Vospoedie, ele é o meu G-Travel Beat Prrrrrra! Pau! Ok, vamos para mais um tutorial de Afrotec Tipo uma música dançante, muito nice Antes que eu mostre como é que eu produzo esse instrumental Vamos ouvir todo o beat, let's go! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!